Música 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 Dona Constança Manuel, nobre castelhanha, com quem, embora contrariado, D. Pedro se casou na sede de Lisboa. Com Dona Constança Manuel, veio também na comitiva uma linda donzela, de nome Inês, Inês Pérez de Castro. Senhora, que grande caçada! Ainda bem que regressais. Como temos passado, senhora? E o nosso filho? Bem, senhor. Apesar de muito fatigada, tenho andado bem. E o nosso filho também, meu senhor. Não quero que vos apoquenteis. A vossa amiga, D. Inês, poderá dar-vos alguma ajuda? Sim, é uma boa amiga. Tem-me ajudado a passar o tempo na música, nas leituras. Tem-me acompanhado nos passeios pela frescura da tarde. Concordo convosco, senhora. É uma boa amiga. Senhora, continuemos o nosso passeio. Pois se nos atrasarmos, não poderemos continuar, porque se fará à noite... Ida então! E tomar atenção aos caminhos, não irás perder o futuro rei de Portugal. Já pouco tardará em ver a luz do dia. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! ...com esta relação. Ao dar à luz o seu filho varão de nome Luís, porque não convide-á-la para Madrinha? Com este nascimento foi grande contentamento. Houve festa e alegria por todo o reino de Portugal. Até o povo bailou e dançou E aí Amém. 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 É certo que a galanga está aqui em Coimbra? Sim, meu senhor. Estará ali nas casas do mosteiro. E deseje-me então que morre. Para a salvação do povo Senhor Meu rei Aqui me tendes A mim E aos vossos inocentes netos Perdoai-me se pecai Senhor Amém Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri